Mais uma vez, bom dia a todas, todos e todas que estão aqui presencial, que estão aqui presentes com a gente. Bom, eu sou Sueli Oliveira, trajetora que foi de quase 7 anos, consegui reverter essa situação graças ao Movimento Nacional da População de Boa, da pessoa tão falada aqui, da nossa saudosa Maria Lúcia. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou filha da escola de Maria Lúcia, assim como Ivan Nilson, Rafael, Luiz Gonzaga e tantos outros e outras ali espalhadas pelo país. Bom, como o colega Mariana falou, agora há pouco, eu estou em substituição à nossa companheira Maria Lúcia, Maria Lissa, que precisa só sair com a gente de formos de medos também. E eu gostaria agora pela manhã, para nós, a tenda, a tenda Maria Lúcia e Simone Leite. Mas a tenda vai acontecer, tá bom? E assim, como eu disse com muito orgulho, filha da escola de Maria Lúcia. Eu fiz aqui um pedidozinho para não fugir da aula, né, que a gente tem muito a falar, né. Agradecer, né, por todos que contribuíram aí com a conferência. Essa conferência é tão cara para nós, não pelo valor, não somente pelo valor, né, mas pela importância. E assim, uma conferência feita para nós, com nós e para nós. Isso tem, isso é importante. Então, não vou ser rápido, é bonito devido ao tempo. E eu queria trazer, gente, só um pouquinho aqui, a importância da participação social. A participação social é o caminho que nos leva à democracia. A participação social é um dos cinco princípios da democracia. Quais são os princípios da democracia? É, igualdade, liberdade, diversidade e... Igualdade, igualdade, liberdade, diversidade e... Deixa eu escrever aqui, para não esquecer, né, porque é a emoção do momento, né? E solidariedade. Então, assim, é muito importante a participação social, é o que todos nós estamos fazendo com a gente. Mas é isso, para não alongar mais o Nilson, Maria Lúcia presente, Simone Leite presente, Viva o Soi, Viva o Sui, Viva a Nós, Viva a Luta! Aplausos